olá meus amigos é outra dica antes da viagem antes do embarque você vai ter que trocar o dólar o dólar não o dinheiro no meu caso hoje vai ser o dirham que é a moeda local seguinte eu notei que quando algumas vezes que eu fui viajar eu troquei quase todo o dinheiro que usar pelo dinheiro local até aí beleza não é muito dinheiro mesmo né mas quando eu voltei acabou sobrando um dinheiro então eu tive que voltar e trocar para o iê novamente então acabei perdendo duas vezes quando eu comprei o dinheiro do país que o destino e depois com voltando de novo para o ienes né que é do japão então o que eu faço a partir de agora eu busco trocar apenas um pouco bem pouco mesmo e eu pago com cartão de crédito o que dá para me pagar com cartão de crédito eu uso o cartão de crédito lógico que eu evito usar assim lugares que o que eu acho assim meio suspeito ah vamos clonar meu cartão então já fico meio esperto mas é geralmente assim você vai no shopping você vai na coisa você acaba usando o cartão de crédito eles aceitam de boa e o legal que pelo menos assim nos estados unidos em abu dábio eles já te dão o preço em ienes na hora que você já compra já sai o preço em ienes já sai descontado ali no seu cartão de crédito você já sabe quanto que você vai gastar né isso é uma dica muito bacana para quem tem dinheiro é e é vamos lá gastar então é isso aí galera e eu tô vindo agora aqui para trocar o que eu falei para vocês um pouquinho do dinheiro né vou dar uma volta aqui para vocês eu tô aqui e antes de trocar meu dinheirinho porque por ser pouquinho eu faço uma pesquisa eu vou em todos os os lugares que trocam aqui na goia é aqui no terceiro andar acho que é isso né tem no lixê de entrada e tem aqui em cima eu fiz uma pesquisa ele tá realmente ele dá uma diferença pouca coisa mas como dinheiro é difícil de ganhar pouca coisa para mim já é muito então pesquise antes de trocar o dinheiro antes de você trocar o ien para o dinheiro local que você vai para você usufruir o máximo beleza galera dicas do iu top br